Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui no sítio aqui do meu pai, inclusive ele está até no vídeo aqui. A gente vai estar mostrando para vocês aí antigamente como era serrada a madeira para estar fazendo a construção das casas. Depois eu vou estar até mostrando para vocês aqui umas peças de madeira que foram serradas com esse traçador aqui. Acredito que alguém de vocês conheça, já tenha visto. A gente está dando uma demonstração aqui como era serrada a madeira. O processo era todo feito nesse sistema, pessoal. Não existiu motosserra, era tudo feito na base de traçador. Vocês podem observar que eu tinha até comentado com o meu primo aqui que a gente está molando ele, mas devido a não ter a ferramenta certa para molar, aí não teve como. E esse traçador ele está guardado aqui, acredito que há mais de 15 anos que ele está guardado. Mas o que foi comprado, isso aí já tem quase meio século. Isso era na época do meu pai jovem, 16, 17 anos, que ele serrava a madeira aí com o meu final da volta. Aí a gente resolveu estar mostrando aí para vocês aí o processo. E é rápido, gente. Já está quase terminando de serrar o coco aí. Um traçador que nem o meu lado está. Olha, esse era o sistema que era usado. Olha como ficou bem cortado com este equipamento aqui. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a casa que foi construída aqui. Essas peças de madeira, por exemplo, aqui, elas foram todas serradas com traçador e depois lavrado no machado. Isso aqui foi tudo meu avô, meu final da avô, meu pai que fez. Essas peças todas serradas aí no traçador, nesse sistema que vocês viram aí, e lavrado com machado. Essa casa aqui é bem antiga, a gente morou nela quando criança. Ela foi construída, meu pai está falando aí, nos anos 70. E está aí ainda intacta aí, ó. Sendo usada ainda, inclusive. Nessa época aí, olha como que eram feitas as construções. Ela era suspensa. Os tocos aí, ele ficava enterrado no chão. O assoalho é de tauba. E assim era feito. Então é isso aí. Só mostrando para vocês aí, o sistema que era cortado. É o traçador. Se você conhece aí, se você já usou, se você já viu essa ferramenta aí que traçava madeira antigamente, deixe seu comentário aí no vídeo. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo. Olha aí, eu tenho cerne ainda na madeira. Vocês veem que cortou rapidamente. Com menos de um minuto e meio, serrou essa tora de madeira. Mas beleza, galera. Muito obrigado aí, você que vem acompanhando o canal aí. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.